Eu sou o Vlad Oliver Bom, deixa eu explicar uma coisa pra vocês Relacionadas ao que nós estamos fazendo aqui Em primeiro lugar, a Watt nunca fez este ajuste de FaceRig Sempre a gente contou com o FaceRig automático Funcionou, a gente deixou E a gente não precisou de muita coisa pra fazer expressões Mas fizemos expressões com o pessoal da Levo Notion Que demonstrou pra gente o papagaio Então a gente não precisou de muita tralha Para entender como que você faz ajustes de sintonia fina na tua Face Então a primeira coisa é o seguinte Nós não temos compromisso com o tutorialismo Essa é a primeira coisa que eu queria dizer a vocês Então, não importa se eu tiver que fazer dez vezes a mesma coisa Até dar certo Isso é a primeira coisa A segunda é a seguinte Deixa eu clicar aqui neste objeto É PostMode, se eu não me engano Bom, agora nem me lembro mais Onde eu tenho que vir aqui para... Aqui, é, aqui mesmo Se sumiu o objeto aqui FacePrimary e FaceSecondary Ou seja, eu estou com os controladores E apenas esses dois controladores Esses dois principais Esses dois Eu fiz movê-los Então eu poderia mover esses aqui Antes de fazer algum ajuste de peso Que não está funcionando Então, isso aqui que eu queria mostrar a vocês Ou seja Basicamente, para fazer um blink Eu ia falar Você está fazendo um blink? Eu não estou, mas estou, né? Porque ao ajustar os pesos disso aqui Eu estou preparando o terreno para um blink Ok? Então, estes objetos aqui Esses dois pontos controladores Esses dois controladores Deixa eu começar a tentar falar as coisas Pelo nome que elas têm, né? Esses dois controladores estão animados Os restantes Esses outros quatro aqui não estão Então, vamos clicar neles E vamos animá-los Ok? Então Insert Que frame Location Rotation Shift D Trago para cá Ok? E se eu vier para cá Vejam só Agora Eu posso fazer Mexer aqui G Veja E talvez Isso aqui me ajude A ficar menos dramática Essa situação aqui Ok? Então Isso aqui Eu ponho mais para baixo Isso aqui Vejam que não vai ficar a mesma coisa Vocês vão dizer Cara, por que não ficou? Não ficou A mesma coisa Porque aqui eu já tinha feito Um mapa prévio de pesos E aqui não Ok? Então Vejam só Aham Enfim O que eu posso fazer aqui agora Agora sim Com um pouco mais de propriedade Eu consigo vir aqui É Vamos clicar nesse objeto aqui Objeto É Weightpaint Ok? Vamos ver quem é quem é aqui Eu estou em DTL Aqui Eu tenho que encontrar o DTR Né? DTR Aqui Estes Ok? Eu gostaria até de ter uma Um processo aqui Eu acho que é só Não Smooth já ajuda Já ajuda uma barbaridade Weight Smooth Ok? Se eu precisar realmente Vir pintá-la aqui Eu estou com um É muito alto Sem Auto-normalize Estou com auto-normalize E não estou usando O Deixa eu ver aqui Tuff Vejam Não ajuda muito não Deixa eu ver Tuff É Vamos dar um Weight Smooth aqui Smooth É Eu estou querendo manter mais ou menos as coisas com o mesmo Com o mesmo Mesmo peso Ok? Eu acredito que só isso já seja suficiente Vamos ver aqui Weight Smooth Ok Isso aqui deixou o troço um pouco 21 Eu queria ter mais Aqui Pronto Às vezes a gente não Né? Vamos ver Estou Chutando com a sorte Mas é isso aqui Vejam só É Não está Não está 100% Mas já está 80% Isso aqui já me ajuda bastante Bom Se isso aqui já é uma Uma confusão É que vocês ainda não viram a parte daqui de cima Ok? Weight Band Object Mode Vamos vir aqui É Para eu selecionar Eu sempre estou me sentindo perdido aqui Com relação ao que eu tenho que selecionar Eu venho aqui Object Edit Mode Não Pose Mode De clico Em quem é você? Você é o Right Brown Tiel Não sei das quantas Right Brown Vamos ver Eu estou em root Root? Não Root Root Aqui Aqui em cima Right Brown R Right Brown Das quantas Brown L Aqui Puff Então vamos lá E vamos Vamos ver Weight Band Vamos começar a ver Quais são as influências Destes Destas Desses controladores aqui Dos controladores de Brown Ok? Acho que não são esses não Deixa eu ver Olha Eu acho que aqui começa a ter Aqui começa o nosso problema Vejam só Tempo Tempo R Brown É esse Brown Aqui mesmo Vamos ver O seguinte Object Não Pose Mode Pose Pose Que Object Pose Mode Vamos mover Esse objeto aqui Vamos Enxergar G Vejam É isso aqui que eu preciso Tentar impedir que aconteça Como é que se faz isso? Bom Ele faz de um jeito que é assustador E nós vamos tentar Vejam Ela está até suave Com o blink dela Bastante suave Ok? Não vou precisar nem dar um Correct Shape Keys Para Enfim Eu gostei disso aqui Ok? Bom É Eu já estou em 6 E alguma coisa Vamos tentar Começar Esse processo aqui Para vocês entenderem O que nosso amigo fala aqui Ele vai falar a respeito Deixa eu ver Se consigo mostrar para vocês Edit Mode Ele vai falar a respeito do seguinte Primeiro vamos religar Toda a nossa tralha aqui Para a gente Opa Um Shift Eu não estou sabendo religar de outro jeito Ele não mostra outro jeito de religar isso aqui Ok? Então vamos O nosso default é assim Ok? Então em Edit Mode Edit Mode Vamos ver aqui Isso aqui Este objeto aqui Chama Head É o Head O Head Ele tem um problema Ou talvez não tenha No dele tem O problema do dele É o seguinte Deixa eu ver aqui no item Deixa eu ver Root Tal Não sei o que Não sei o que Mas Tools Em algum lugar Eu preciso Ter acesso Primeiro vamos ver direitinho aqui Veja ele está em Edit Mode E ele tem que Tem que acessar o que aqui Vamos ver Object Se eu clico nisso E clico nisso Object Edit Mode Eu realmente estou com dificuldade De saber Onde é que Onde é que são As propriedades Que eu preciso mexer É aqui Vejam só O que ele fala É o seguinte Pode ser que Pode ser que não dê nada certo Ok? Mas Eu vou tentar Edit Mode Edit Mode Edit Mode Esse osso aqui Que eu preciso fazer Alguma coisa com ele Pose Mode Eu não consigo Sinceramente Pose Mode Enfim Acho que eu estou me ferrando aqui Mas é o seguinte Como eu já estou em 9 Vou deixar isso aqui Para fazer no próximo vídeo Porque o que eu preciso fazer É o seguinte Só para vocês entenderem Eu preciso vir aqui No Edit Mode Nesse osso aqui Ok? E eu preciso Encontrar as influências dele Não sei onde está Essa tralha Ok? Não sei como é que faz Eu olho aqui Ele está em Edit Mode E me parece que ele está Talvez ele esteja pegando A influência Do objeto inteiro Então Deixa eu ver Se eu pegar aqui Se eu pegar aqui O objeto Tentar Pegar no objeto É lá o Head Head, Head Death Spine Cadê você? Enfim Não vai dar tempo De eu tentar fazer Essa tralha aqui Isso aqui só vai me complicar A vida Mas O que eu queria mostrar Para vocês É o seguinte Pelo que eu entendi Posso estar errado Vou precisar Estudar um pouco mais Por exemplo O osso de influência Da cabeça Ele tem que Eu tenho que tirar A influência dos outros Porque se não Os outros também Ficam influenciando É o tal do Auto Normalize Ok? Agora onde está isso Eu não tenho a menor ideia E o que significa É o seguinte Por exemplo O Auto Normalize Está gerando Esse problema aqui Ou seja Eu tenho mais influência Do que eu devia Então eu preciso zerar A influência aqui E é o que eu pretendo fazer Bom Por último Só para vocês saberem A gente vai mexer Também Na boca Da nossa boneca Ok? Se eu vier aqui Cadê o Cadê esse troço aqui? Pose mode Se eu vier aqui E der um Rotate Rotate em X Veja A boca abre Mas vocês estão vendo Que gengiva Nada ali Nada ali Está se movendo Isso aqui vai precisar Se mexer também Ok? Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau